Música Servidores do Tribunal de Contas de Alagoas participaram na manhã da última sexta-feira de uma homenagem às mães pela passagem do dia que aconteceu no último domingo, dia 14 de maio. As festividades foram iniciadas com a missa tradicional, celebrada pelo padre Manuel Henrique no auditório do Tribunal de Contas. A programação teve sequência com a manifestação da presidente do tribunal, Rosa Albuquerque, que enalteceu o nome de Deus e de Nossa Senhora, agradecendo a presença de todos os servidores e principalmente as mães do tribunal. Após a celebração da missa, houve a distribuição de brindes entre as mães presentes e um lanche coletivo oferecido aos funcionários, que encerraram a programação do Dia das Mães. Essa foi mais uma cobertura da equipe da TV Cidadã na agenda da presidente do Tribunal de Contas de Alagoas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto